O protagonismo feminino foi celebrado com diversas homenagens durante sessão solene no plenário da Alerje nesta segunda-feira. O evento, promovido pela deputada Célia Jordão, em comemoração ao Março Violeta, teve que ter sua data remarcada devido às fortes chuvas ocorridas em março. Mas, segundo a parlamentar, não poderia deixar de acontecer devido à importância da data para marcar o combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho e destacar personalidades com políticas públicas para as mulheres no Estado. É importante que a gente sempre fale a respeito do tema, porque ainda as mulheres enfrentam esse tipo de situação de discriminação da sua mão de obra, do seu profissionalismo, da valorização do seu trabalho no mercado, com diferenciação ainda de salários que são menores do que homens que desempenham a mesma função. E essa data justamente marca essa fala, esse lugar de debate. E aí a gente tem aqui muitas mulheres hoje nesse plenário, justamente para presenciar a valorização daquelas que se destacaram nessas políticas públicas voltadas ao combate da discriminação da mulher no mercado de trabalho. Durante a sessão, várias secretárias estaduais foram homenageadas com flores e moção de congratulação e aplausos, o que destaca o posicionamento das mulheres no governo, assumindo papéis de poder no Estado. A primeira-dama, Annaline Castro, também homenageada com a moção, ressaltou a importância do trabalho em conjunto na luta pela valorização da mulher no Estado e ao combate às discriminações. A gente só vai conseguir realmente fazer política pública para as mulheres, valorizar, fortalecer ainda mais as mulheres através da união de todos, seja da educação, saúde, faculdades, no âmbito também da educação, dando oportunidade para essas mulheres. E isso, com certeza, faz toda a diferença. A gente precisa valorizar também as mulheres no mercado de trabalho, dando mais oportunidade e igualdade para todas. A presidente da FAETEC, que implantou a Lei Estadual de Autoria da deputada Célia Jordão, que assegura vagas para mulheres vítimas de violência doméstica, também destacou a importância das mulheres voltarem a assumir papéis importantes no Estado e terem acesso a cursos profissionalizantes. Acho que, de fato, a gente está nesse papel como destaque, como mulher, né? Depois de muito tempo, eu fico muito feliz de estar recebendo, né? É um trabalho que a gente vem fazendo de rede, né? Junto às outras instituições, como Secretaria da Saúde, Secretaria da Mulher. Então, eu fico muito feliz com essa homenagem. A graciada com a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, a professora, doutora em Direitos Humanos e reitora da Universidade Cândido Mendes, uma das mais tradicionais instituições de formação jurídica, Andréia Navarro, falou da alegria de poder formar tantas mulheres na área e de poder ser a primeira mulher reitora no setor privado de ensino. As mulheres têm um papel fundamental, são as verdadeiras educadoras. Desde a nossa casa, desde a nossa mãe, que é quem ensina tudo na nossa vida, até a primeira professora da escola. É muito difícil você ter um papel de liderança, hoje, como reitora de uma universidade tão tradicional e secular, a primeira mulher reitora, lidar com o machismo estrutural e nas corporações. É complicado, principalmente porque a gente tem que ensinar as mulheres a respeitar as mulheres. Nós temos que estar unidas na sororidade de uma forma visceral. Hoje temos várias mulheres reitoras no Brasil, o que me dá muito orgulho e eu me sinto muito bem acompanhada. Legenda Adriana Zanotto